Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí, né, da série Páscoa 2020 e eu quero estar nesse vídeo compartilhando alguns itens de decoração que eu tenho já é de uns dois anos aí, tá gente? Bom, além das peças que eu tenho de decoração além desses itens de decoração, eu quero compartilhar aí com vocês também uma comprinha feita em Porto Ferreira, gente, mas Porto Ferreira online quem me acompanha aí no canal sabe que eu fiz em maio do ano passado uma viagem para São Paulo fui lá nas lojas, né, na escala de primeira, segunda e terceira linha em Porto Brasil, indo lá compensa muito, né, se você organizar, se organizar direitinho mas eu descobri recentemente a loja Alianza, né, que eu não cheguei a conhecer quando eu fui lá mas fiz compra online e é isso que eu quero... e é isto, né, que eu quero estar compartilhando aí com vocês será que vale a pena? Então, vem comigo para mais um vídeo, vem! Pessoal, antes de tudo, antes de irmos para o vídeo, eu quero te convidar, você que não é inscrito que caiu aqui de paraquedas do canal, deixe sua inscrição aí pra gente me ajuda aí na colaboração e divulgação do canal, né, eu agradeço muito a cada inscrito e fico super feliz a cada vez, gente, que eu vejo um inscrito, né e eu quero também te pedir que deixe comentários, deixe like, que tudo isso vai ajudando na divulgação do canal, tá bom? Então, eu vou estar mostrando agora as peças pra vocês, vem comigo! Bom, pessoal, eu vou começar com as peças mais antigas, né, que eu comprei comprei esses kits aqui, eu comprei de madeirinha eu comprei na Tokstok, no tema cactoelho, né então, são em madeira, são em déficit, aqui, ó, você vê que é a face do coelhinho, né, o rostinho e aqui ele de costa, né na época eu paguei bem baratinho, tá, gente, que foi bem promoção mesmo, né que já tinha passado a Páscoa também comprei lá esse coelhinho aqui em madeira também, ó da mesma linha, né, cactoelho e é bem bonitinho também e isso aqui dura bastante, né, gente peguei lá também esses três palitinhos, né pra pôr em vaso, pra pôr na mesa, né que são os cactos, né, e os coelhinhos e também esses palitinhos com esses ovos coloridos muito bonitinho, tá, gente? todos esses da Tokstok em outra loja eu já tinha comprado esses coelhinhos, né que é um casal de coelhinho, ó, no palito eu gosto de colocar ele nos vases das plantas aqui, ó, um casalzinho que eu peguei tenho essa peça também em louça, né desse tom amarelinho ah, e na Tokstok também eu comprei esses kits de vela, gente olha, perfumada, super cheirosa, tá foi bem barato mesmo quando eu peguei a promoção opa quando eu peguei a promoção delas aqui aí eu também espalho no banheiro, na casa, né pra dar um perfume também deixa tudo aqui, gente e esse ano eu fiz com vocês aí nos vídeos quem não viu o vídeo tem aí linkado, tá, gente? é só pesquisar aí no canal esses ovos decorados, personalizados são ovos em isopor que eu encapei com tecido e fiz esses acabamentos né, aí fiz esses aqui são desse ano esses ovinhos né, olha aqui cada um mais lindo que o outro, gente super fácil de fazer né, olha aqui que delicadeza e o outro faça você mesmo foi esse porta guardanapo também em orelha de coelhinho tá bom? olha aqui, é o mesmo tecido da bolinha vai pouquinho tecido, tá, gente? e é o mesmo tecido dos lacinhos dos coelhos que eu pus ó, nos detalhes esse coelhinho esse né, esses dois eu comprei na Azul decorações lá em Jardim Cambori uma loja que eu gosto muito de de comprar lá né tem um preço super bom, tá, gente? é e eu tirei o que veio nele a fita e coloquei esse detalhe aqui nessa rosinha nessa orelha só que eu vou pôr uma outra um outro lacinho nesse coelhinho e esse aqui eu coloquei uma gravatinha e a cartola só que a cartola, gente eu ainda tô fazendo só tem aqui por enquanto o a modelagem, né? pra eu poder tá colocando aqui, ó depois nele aí vai ficar bem tá bem na em alta agora, né? essas decorações mais rústicas, né? esse aqui é o outro porta-guanala ó, tem gente tudo combinando, ó o tecido com ele peguei esse mais delicadinho e também peguei essas figurinhas, gente porque uma delas eu vou tá pondo aqui no coelhinho ó, aquele assim e as outras pra decorar a mesa bom, gente de decoração né de mesa decoração mesmo só foram esses esses itens aqui mesmo, tá? aqui eu tenho só esses agora eu vou tá mostrando as louças lá de Porto Ferreiro bom, gente deixei montado aqui, tá? esse foi o kit que eu pedi eu pedi três peças em cada porque na loja Alianza, tá? depois eu vou mostrar pra vocês explicar direitinho como funcionou vou tá primeiro mostrando as peças então, olha que lindo o detalhe desse prato desse prato raso ah, gente, lembrando que os pratos essas lojas são tudo de segunda linha tá? ou seja vem com alguma avaria mas que perfeito o desenho aqui a avaria são esses pontos aqui, ó tá vendo? e saiu a 13,90 cada prato o mesmo valor lá da loja tá, gente? eu peguei nessa nesse tema aqui mais suavezinho de Páscoa, tá? peguei três peças desses de raso prato raso foram três três de sobremesas esse aqui é a mesma estampa é da mesma linha aí vem esse o prato raso o prato fundo é de poazinho gente, dourado lindo mas eu não peguei não aí esse de sobremesa né? e a xícara não tinha dessa linha a xícara de chá aí eu peguei a de café pra fazer uma mesa posta de café também né? olha que lindo, gente que detalhe bonito tá vendo? e esse é de café e eu amei o estilo de xícara ó parece uma canequinha gente desses estilos que estão usando agora que é mais baixinha, né? e mais larguinha mas muito delicada olha aqui e esse foi da linha Páscoa porém eu queria a de café desse tema dessa linha que não tinha de café mas aí eu pedi deixa eu tirar essa daqui e vou mostrar pra vocês a outra linha aqui, ó essa é a outra linha de Páscoa eu acho que ela é meio retrô se eu não me engano é... com o tema a minha amiga comprou desse, né? aí eu pedi a de chá dele a xícara de chá três também, né? com pires que também você pode tá fazendo uma composição e olha a xícara, gente deixa eu mudar aqui a mão olha que linda a xícara também é uma caneca grande tá? bem aberta, ó mais larguinha e olha a composição também combina super bem porque são os mesmos tons, né? lá você pode tá mudando a cor da xícara se você quiser, tá? você pode pegar uma verdinha que combina ou uma rosinha mas eu preferi a branca porque fora de Páscoa eu posso tá usando isso com outro pires comum, né? então essa foi a linha Páscoa tá, gente? que eu peguei olha que linda aqui na minha cidade, gente um prato desse aqui, ó desse aqui, o raso tá em torno de 35 a 40 reais lá eu paguei 13,90 essa xícara com pires e a xícara de café foi 10 reais essa xícara de chá com pires 11 reais e o prato se eu não me engano foi 10 reais de prato de sobremesa então esse foi o kit Páscoa o outro prato que eu solicitei não sei se tem aí no meu vídeo tá, gente? das comprinhas de Porto Ferreira aí no canal é só procurar na playlist eu tinha trago de lá um prato desse aqui, ó tem uma natalino com fundo branco só que no dia só que no dia que a minha amiga trouxe só tinha fundo branco 2 e 2 de fundo vermelho e eu queria mais branco que eu gosto mais de clarinha assim aí eu encomendei esses 3 6 desse aqui branco pra completar o jogo de 10 pratos nessa temática natal olha que lindo, gente todo o mesmo valor eu vou tá compartilhando aí a tabela de preços que ela me passou, tá? tudo de segunda linha com algumas avarias, tá, gente? mas bem discreta porque aqui, ó você pode ver nesse aqui eu não tô vendo nenhuma e eu achei interessante que eles vieram bem selecionados, tá, gente? porque quando a gente vai lá a gente tem que procurar muito os defeitos, né? pra ver se não traz com tanto defeito assim e esse também foi 13,90 o prato raso aí eu comprei 6 dele e vou mostrar pra vocês aqui, ó como vem super embalado a caixinha aqui é a caixa, ó, gente que veio, tá? vem aqui, ó os pratos tão vindo aqui, ó aqui daqui, ó embaladinho separado por papel aqui são os mais, ó tá vendo? pra não ficar tão vazio eles colocam mais papel mais papel pra não balançar ali os pratinhos, ó de sobremesa tudo em caixinha separada dentro dessa caixa grande aqui foram as xícaras que vieram embaladas e pires pequenas, né? que só foram 3 de cada então eles embalaram mas não tava assim, tá? tudo bem embaladinho e vem tudo bem lacradinho tá, gente? e vem por transportadora então, pessoal esse aqui é o prato que a minha amiga pediu, né? é o motivo de churrasco aqui que é a prática do bom churrasqueiro eu achei muito bonito e, ó deixa eu ver se tem alguma imperfeição, gente aqui nele alguma avaria que eu não tô vendo acho que talvez sejam essas bolinhas pretas aqui, ó no cantinho lindo ele 13,90 é o prato raso de churrasco e ela comprou esse bol aqui pra compor, né? pra um caldinho olha que lindo o preto o bol, gente o bol, né? não é tão grande mas é uma cumbuca tamanho bom, né? ó aqui, ó na palma da minha mão foi 6 reais e olha a composição aí, que linda se colocar um molho aqui os pedaços de carne também aqui, ó muito bonito, não é? o outro, gente foi esse prato de sobremesa que a minha amiga pediu olha que lindo preto e branco e os detalhes coloridos nos pássaros e na borboleta o de sobremesa se eu não me engano é 10 reais e o outro, gente foi esse aqui, ó esse jogo aqui olha que lindo esse jogo que ela comprou olha que lindo o outro jogo que ela comprou esse floral, ó o raso o de sobremesa também da linha Alianza de segunda linha tá, gente? então quase não percebe tá, gente? quase não percebe o defeito dele e o outro também desse aqui ela pediu um kit desse aqui, né? seis desse e esses aqui os seis de cada ah, pessoal já ia esquecendo não foi uma compra de páscoa mas foi uma compra super bacana que eu já tinha feito e quis compartilhar aí com vocês porque ele vai fazer parte da minha mesa posta de páscoa né, gente? olha que lindo, gente esse aqui é um jogo de talheres da Casa Ambiente eu, juntamente com as minhas colegas compramos né, é um faqueiro gente, de 24 peças um preço super bom saiu por 80 reais tá, gente? então assim a faca de churrasco é um material bom tá? não é tão leve aqueles inox leve claro que você tem que ter todo cuidado gente, como qualquer peça de cor inox pra não é... vem as orientações né, não utilizar coisas abrasivas pra estar lavando tá? mas saiu super em conta esse jogo, gente porque cada peça se você comprar separada sai caro e eu tava querendo já tem um bom tempo porque eu queria na verdade era pro Natal até do ano passado só que eu não achei nada em conta e quando surgiu essa promoção a gente não resistiu compramos em quatro gente e veio super direitinho no site da Magazine Luiza mesmo com o frete compensou super porque a gente rateou o frete por isso que às vezes a gente compra assim em duas, três né, pessoas pra ratear o frete pra não sair tão caro mas esse jogo ó, quatro peças são de seis pessoas né, mas vieram quatro seis facas seis garfos seis colheres de sopa e seis colheres de sobremesa gente geralmente não vem colher de sobremesa e esse aqui é da Casa Ambiente então só pesquisar mesmo que agora pro Natal e pra Páscoa nós teremos talheres dourados e foi uma conquista tá gente pra ir pra casinha bom pessoal vou pedir que vocês não reparem o meu celular que está trincada e eu ainda não pude trocar a tela gente eu entrei em contato com a Alianza e eles me mandaram lá tinha dois telefones aí eu peguei um contato lá e a moça que me indicou que eu falei que eu era pessoa existe o telefone pra pessoa física e pra pessoa jurídica aí a da pessoa jurídica me indicou me deu o telefone da Dani Dani é pessoa física até coloquei aqui PF da Alianza então assim gente olha aqui todas as minhas conversas olha aqui ela me mandou as fotos as linhas que ela tinha lá de Páscoa olha aqui essas aqui essas aqui que é as celebrações e essa aqui essa aqui foi a que eu escolhi entendeu e ela passa a tabela de preços aqui ó gente a tabela de preços é essa peça de segunda linha o raso o fundo sobremesa chá com pires e café com pires são as xícaras né bal e canecas então esses são os preços tá de qualquer peça dessas de segunda linha tá só a mais que dá diferença são as linhas de filete dourado né que já aí olha aqui a forma de pagamento perguntei tudinho nas compras a partir de 200 dividido em duas vezes e a partir de 600 em três vezes só que essa divisão gente é feita no cartão de crédito aí você tem que ter confiança e passar pra ir todos os dados e a outra forma é através de um depósito né que ela te passa uma conta e a gente deposita e foi essa maneira que a gente comprou tá envia pra todo o Brasil e o frete calculado a gente pediu pra calcular o frete gente deu três caixas quatro caixas deram se eu não me engano e a gente pagou no total cento e vinte e sete cento cento e dez reais de fretes tá depois ela ainda me mandou olha essa linha premium que já é uma linha com filete dourado né eu vou que já é esses preços mais altos aqui ó tá vendo mas muito linda também aí aqui eu fui conversando né tudinho pra escolher ela me mandou mais e quando eu estava fechando ainda com ela que fui eu e mais três pessoas ela falou olha ele tá chegando mais peças e me mandou aqui ó e me mandou mais linha dessas aqui ó ó são novas de páscoa esse tudo desse ano tá gente essas peças as outras que eu comprei tá vendo olha que linda então ela passa tudo direitinho pra gente ó tá vendo esse aqui estilo português eu achei lindo olha que lindo gente que delicadeza aí você fecha com ela aí o que que eu fiz eu peguei ó todos os mesmos valores ó nessa linha então o que que eu fiz aí juntamente com as minhas amigas mandei pra minhas amigas né lá do serviço são colegas do serviço e amigos tá gente nós ficamos em quatro nós dividimos em quatro cada um escolheu suas peças e dividimos o frete o frete gente olha em todas essas peças que eu comprei o meu frete deu foram três jogos eu peguei a linha páscoa três peças de cada três raso três de sobremesa três xícaras com pires de café três xícaras com pires de chá e seis pratos de do raso grande né do raso seis pratos raso de natal nessas peças todas eu paguei 27,50 em frete o frete deu 110 e a gente rachou rateou entre nós quatro né e chegou na casa da minha amiga e lá a gente foi pegar nossas coisas então assim dividindo o frete o valor do frete pouco dividindo o frete o valor total do frete pelo número de peças você vê aí né o quanto ficou em conta né porque daria tudo isso a gente calculou tá gente daria mais ou menos um real por peça um real e pouco por peça né claro que ali a gente deu tudo de uma vez mas se você comprar numa loja por aqui loja física eu entendo que tem que pagar aluguel né tudinho então tem um preço mais elevado onde você pode às vezes até dividir mais vezes mas eu quero compartilhar com vocês aí que são peças de linha nova dessa nova coleção de 2020 e que valeu muito a pena mesmo com o frete tá gente porque a gente não teve gasto com estadia né com hotel com passagens com frete que lá quando eu fui em Porto Ferreira eu tive que pagar uma outra pessoa pra pegar o frete né mas claro eu trouxe muito mais peças né mas aí a gente vai ficar comprando dessa forma agora e as peças vieram perfeitas a gente não vieram quebradas nenhuma as falhas são bem amenas né assim foram bem selecionadas mesmo de segunda linha então assim quero compartilhar aí com vocês essa compra online na loja Alianza super indico o atendimento da Dani foi super bom tá gente super prestativa paciente sabe a gente muito né pelo WhatsApp pelo WhatsApp porque a gente fica na dúvida né mas aí a gente ela escolheu e teve o maior paciência sempre se colocando à disposição pra qualquer dúvida né e quando foi feito o depósito com três dias gente depois que teve a confirmação do pagamento com três dias chegou aqui na nossa cidade em Vitória né então assim foi rapidinho né então e essas foram as compras de lá de Porto Ferreira bom gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí né da dica e não deixe de me seguir lá no Instagram você que ainda não me segue né arroba bydalilabrunete vai lá e me segue lá sempre estou postando as coisas antes né do canal e você não deixe de deixar seu like aqui se inscrever e indicar também para um amigo tá joia gente então até um próximo vídeo fique com Deus e bye tchau tchau